Esta proposta que o Governo hoje nos trouxe para discussão pretende criar aquilo que o Governo chama de contribuição de sustentabilidade. É a contribuição de sustentabilidade, mas também podia ser a nova contribuição extraordinária de solidariedade, agora ordinária. Porque, de facto, entre a contribuição extraordinária de solidariedade e esta contribuição de sustentabilidade, em termos de conteúdo, apenas muda o nome porque, de resto, mantém a sua natureza injusta e discriminatória para grande parte dos portugueses. Mas, com esta manobra, o Governo acaba por transformar uma contribuição que foi sempre anunciada, que foi sempre encarada como provisória, e daí ser extraordinária, numa contribuição permanente e definitiva. E trata-se de uma contribuição que vai incidir exatamente sobre o valor das pensões mensais em pagamento, de valor superior a mil euros, tal como a SES na sua versão atual, uma vez que, depois da sua criação em 2011, e que era provisória, a SES foi-se mantendo nos anos seguintes e com vários acréscimos na sua base de incidência e nas taxas, e desta forma alargando o seu universo. Portanto, o que o Governo pretende é, tão só, impor uma contribuição definitiva sobre o valor das pensões. Tudo o resto é conversa das linhas vermelhas que não seriam ultrapassadas, tudo o resto é o reflexo da insensibilidade social deste Governo que continua a castigar os mesmos e sempre os mesmos, diminuindo ainda mais o rendimento disponível dos reformados que já estão a ser severamente penalizados com o aumento das taxas em SED e RS, mas também com os brutais aumentos dos bens essenciais. E, por outro lado, esta contribuição de sustentabilidade não passa de uma medida avulsa, desgarrada, solta, e até é um abuso chamar-lhe reforma do Sistema Público da Segurança Social, porque uma reforma do Sistema Público da Segurança Social terá de passar forçosamente pela diversificação não só das formas, mas também das suas fontes de financiamento. Acresce ainda que, apesar do nome, esta contribuição nada tem a ver com a sustentabilidade financeira da Segurança Social. O problema da sustentabilidade financeira prende-se com a quebra acentuada do emprego e com o galopar do desemprego que este Governo tem vindo a semear, que tem efeitos diretos, por um lado, na diminuição das contribuições sociais e, por outro, no aumento da despesa com prestações de desemprego, apesar de milhares e milhares de desempregados não terem acesso a qualquer apoio social, porque até isso o Governo lhes cortou. E, portanto, se o Governo está preocupado com a sustentabilidade da Segurança Social, o que o Governo tem a fazer é promover políticas para a criação de emprego como forma de aumentar o universo das contribuições sociais. O que o Governo tem a fazer é alargar a base de incidência contributiva aos outros elementos de valor acrescentado das empresas, bem como alargar o universo a todos os tipos de rendimentos. Sra. Ministra, não é verdade o que a Sra. Ministra diz, que todos os pensionistas vão ficar melhor com esta contribuição de sustentabilidade relativamente à contribuição extraordinária de solidariedade. Quanto mais não fosse, porque esta SES é provisória e esta que os senhores querem impor é definitiva. É preciso faltar à verdade para se poder dizer que os pensionistas ficam melhor, nem que fosse apenas pela sua natureza provisória, uma indefinitiva ou outra. E eu termino recordando a ideia do Sr. Vice-Primer-Ministro Paulo Portas, porque, de facto, instituir uma contribuição definitiva sobre o valor das pensões corresponde a uma verdadeira taxa social única dos idosos. Esta era a tal linha vermelha que o CDS se recusava a ultrapassar, mas, afinal, esta recusa teve o mesmo crédito que as decisões revogáveis do Sr. Vice-Primer-Ministro e que nós já não estamos habituados ao crédito do que é dito. E o CDS ultrapassa assim a linha pela direita e vai hoje, certamente, juntamente com o PSD, aprovar esta contribuição de sustentabilidade. É uma alegria e viva a palavra dada!